Olá, sejam bem-vindos ao Geração, que vai falar sobre o universo dos quadrinhos. A nossa convidada de hoje é destaque nessa área. Tem sobrenome húngaro, mas é mineira de João Molevade. Aos 34 anos, assina um currículo de dar inveja a muitos veteranos. E não é para menos. A carreira começou já aos 13, com publicações em jornais e de tiras em quadrinhos. O nosso bate-papo é com a cartunista Chantal Rescovitch. Obrigada pela presença. Obrigada. Também os meninos do Núcleo Vida, da Assembleia, que estão aqui nos ajudando com as perguntas de estúdio. Sejam bem-vindos. Antes de começar o bate-papo, vamos saber um pouquinho mais sobre Chantal. Chantal, você veio de João Molevade cedo ou não? Eu só nasci lá. Só nasceu e já veio para cá. É. Eu tenho descendência francesa, francesa e húngara. Por isso que tem um nome diferente. É isso mesmo. E Chantal é... Francês. E você já desenhava desde novinha? Como é que começou o desenho? Sempre desenhei. Desenhei desde novinha. Sempre gostei de desenhar. Gostava muito de revistas em quadrinhos, gostava dos livros ilustrados, né? Literatura em geral. Então eu sempre li muito e sempre desenhei muito, né? Desde pequenininha desenhando. E como é que é isso, Chantal? Porque às vezes a gente desenha. Criança mesmo começa a se expressar pelo desenho, né? E como é que é a diferenciação de quando você está desenhando de brincadeira e realmente a coisa começa a tomar um rumo profissional? Eu acho que seria mais na idade, uns 16 anos, 17 anos. Começa a pensar no futuro, o que quer fazer. Talvez um pouco antes também, né? Porque você foi muito cedo, né? Com 12 anos. Eu comecei a publicar com 13 anos. Eu juntei os meus desenhos, levei para o estado de Minas. Mostrei para o São Salvador. Aí ele perguntou se eu queria desenhar para o jornal. Eu falei que sim. Eu comecei a desenhar para o Diário da Tarde. Você foi com a cara e com a coragem, assim? É. Você já via o trabalho de São Salvador? Como é que era? Na verdade, assim, tínhamos um amigo em comum, né? Que me apresentou. Esse amigo em comum me apresentou para o São Salvador. E aí eu comecei a fazer os desenhos. Que era do estado de Minas, porque não conhece. Mas eu não conhecia, né? Eu não conhecia o som. Eu fiquei conhecendo nesse dia. Ele gostou dos desenhos. Ele havia ficado bobo. Deu uns 13 anos já desenhando, né, gente? É. Já imagina. Vax no jornal lá. E aí já começou a publicar. É, comecei a publicar. Aí ele fazia uma avaliação. Ele olhava a tirinha. Falava assim, tinha que melhorar a letra. Fazer a letra maior. Então ele deu essas pequenas dicas. Aham. Né? E aí foi realmente melhorou o formato. Né? E sempre assim, mandei. Mandei durante muito tempo. O Diário da Tarde. Depois eu passei pro estado de Minas. E qual que era a tirinha da época do Diário da Tarde? Era o Juventude também. Então eu comecei a fazer. E eu nunca foquei num personagem só. Por isso que eu dei o nome Juventude pra ter um universo amplo. Né? Poder trocar esses personagens. Poder trocar, né? Os ambientes. De princípio devia ser uma coisa muito ser o universo, né? Era bem voltado pra escola, né? Durante muitos anos. Até a faculdade é um ambiente voltado pra escola. Depois vai transitar um pouco pro ambiente familiar. E depois ampliando mais esse universo. Faculdade, trabalho, estágio. Você já sabia que era fazer uma tirinha quando você começou? Você lia muito quadrinhos, né? Eu já sabia. Eu já conhecia. É pra experiência de ler, de desenhar. De fazer os próprios quadrinhos em casa também. Dos cadernos de desenho. Então eu já tinha criado esses personagens. Foi uma oportunidade de estar desenvolvendo mais. Você tinha umas referências de quadrinhos, assim? Quem que você mais gostava de ler, assim? O que eu lia mais, assim... Bom, lá em casa, como a gente tem essa descendência francesa, né? Então eu tinha o Asterix. A gente lia muito. Depois o Tintin, que é belga. A gente lia bastante também. O Tintin lá em casa. E depois Mônica e Cebolinha, quando a gente era mais novinho. Aí depois o Disney. Depois da Disney vieram esses fantasmas, mandrake. Vários, né? Desperadorias. É, a gente tinha alguns, assim, em casa. Você fala a gente porque outras pessoas liam também nessa casa? É, em casa todos. Meus irmãos liam. São quantos irmãos? Meus pais também. Eram dois irmãos. Aham. Então a gente lia bastante. Meus pais também. Isso é importante também, né? Meus avós. Meu avô tinha uma coleção de quadrinhos. Os pais incentivarem é importante também, né? Alguém que gosta de quadrinhos? Gosta de ler? Conta aí pra gente. Você gosta de ler quadrinhos? É, eu gosto muito da Tintin da Mônica, por exemplo. A Magali é a minha preferida. O quadrinho, você acha que começa a pegar uma faixa etária menor? Não, acho que tem, assim... Cada um tem seu caminho, né? Eu li muito história em quadrinhos e eu li muita literatura, né? Então, assim, a nossa família é uma família que lê muito. Então nós temos armazes e armazes de livros, né? Então, assim, a gente tem esse hábito. O hábito da leitura, realmente, a gente vai desenvolvendo. Não tem gente que lê história em quadrinhos e depois continua lendo, né? Ou para de ler, vai ler só literatura. Eu tenho aqueles que leem literatura mesmo, depois passam a ler história em quadrinhos, depois de adultos. E tem uns fanáticos por quadrinhos aí, né? É, tem uns fanáticos também, né? Que ficam nas feiras ou então nas feiras procurando revistinha rara. Fantasia, eu faço fantasia de cosplay. Vai atrás dos desenhistas, que eles gostam mais, que eu tenho três horas na fila. Você já fez isso? Mas que é bacana também, assim. Eu nunca fiquei três horas na fila, não. Uma hora, assim, eu já fiquei. Quem que você já encontrou, assim, que foi emocionante, assim? Ah, o Will Eisner. Você encontrou com ele? O Will Eisner, quando ele estava vivo ainda, eu encontrei com ele umas três vezes. Uma vez em São Paulo, até mostrei meus desenhos para ele. Eu tinha 14 anos nessa época. Eu fui para São Paulo para esse evento que era na Escola Pan-Americana de Arte. Fiquei conhecendo o Álvaro de Moia, fiquei conhecendo o Will Eisner. Mostrei meus desenhos para ele, né? O que ele falou? Ah, ele gostou, ele fez os comentários, né? Falou que era bacana, né? Continuar desenvolvendo, desenhar mais. Você lia muito fantasma? Eu lia, eu lia bastante. E eu gostava dos outros livros dele, A Grande Cidade, né? O Espírito e A Grande Cidade. Depois lançaram Avenida Drops e o trabalho dele, né? O trabalho dele, ele desenvolveu essa linguagem, né? Assim, uma linguagem mais cinematográfica para os quadrinhos. Que até então não tinha, né? Assim, tinha, mas ele que passou a explorar mais como linguagem. E quando você vai nessas feiras, assim, você vê muitas mulheres como você? Tem, tem. Antes não tinha tanto, mas agora tem. Tem muita gente interessada, né? Já está meio assim, quase meia a meia. É, a gente entrevistou os irmãos Cafage aqui. E aí... Tem a Lu Cafage. A Lu, é, e o Vitor, e eles, e os dois trabalham juntos. Ela falou isso também, que as mulheres já estão começando a... Já aumentou o número de mulheres já no meio de quadrinhos, né? E tem muitas obras interessantes, que até então, assim... Quando eu era criança, não tinha tanta coisa. E hoje, assim, você tem um volume de publicações que aumentou. Em formato de livro, né? Assim, materiais autorais. Na internet tem muita coisa também, né? Na internet tem muita coisa. Ah. Né? E-book. Então, acho que teve uma evolução. Assim, a troca de informações aumentou também. Bacana, Chantal. A gente vai continuar no próximo bloco. Você falar um pouquinho mais sobre sua carreira, os livros, né, gente? Os meninos fazendo perguntas aqui pra Chantal. A Lu Geração volta já já. Take me by the hand, baby, take me by the hand.